Brothers criticam Ricardo a boa discussão no BBB. Está se sentindo o dono do jogo. César e Amanda se irritam com o comportamento de Ricardo. A discussão acaburada entre César e Ricardo rendeu na casa. Depois da briga, César critica o aviado. Ele está se sentindo o dono do jogo. Está todo mundo jogando. Está sendo incoerente, diz o enfermeiro. Um pouco depois, Amanda diz e reclama sobre o biomédico e seu posicionamento no jogo após as informações trazidas por Marissa e Fred. Ele que edita as peças. Ele é o BBB agora. Para mim, ele está com ar de superioridade. Eu já estou engasgada. Ele faz isso com todo mundo. Ela diz também por que se meteu na discussão dos dois. Eu já me cavou várias vezes aqui dentro. Não aguentei. E aí, pessoal? O que vocês acham? Amanda agora vai se revelar no jogo? Não vai mais ficar vivendo desaforo para casa? No caso, para casa, literalmente. Ela vai debater mesmo. Quem tem que debater vai tentar garantir a sua posição aí na reta final? Deixa aí nos comentários. Se quiser acompanhar tudo o que rouba, já se inscreva aqui no canal. E já deixa seu like. Até o próximo vídeo, pessoal.